Quando surge, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o desfalque do time do Palmeiras, a gente tem informação sobre o Marentiel e imprensa argentina falando do Palmeiras. Impressionante, na Libertadores, Carta na Rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, vem comigo? Então roda a vinheta! Fala time, como vocês estão, rapaziada? Eu sou o Carta, aqui do Carta na Rede, e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Pessoal, iniciando bem o nosso vídeo, como sempre, eu trago aqui para vocês um X-Bet. Um X-Bet é o maior site de apostas desportivos. Rapaziada, um X-Bet você tem a total certeza que você vai receber quando você ganhar e fizer sua fezinha, porque ele patrocina o Barcelona, o Chelsea, o Liverpool, o Lyon, e ele também patrocina diversos campeonatos pelo mundo, beleza? E eles colocaram aqui para a gente o cupom REDE. Com esse cupom, o seu primeiro depósito, ele dobra. Então se colocar R$100,00, vira R$200,00, R$400,00, R$800,00, R$300,00, R$600,00, até R$1.200,00. Fechou? Cupom REDE. Isso daí, um X-Bet é para maior de 18, hein, rapaziada? Não se esqueçam. Link no comentário fixado, beleza? Pessoal, começando os nossos assuntos, então, eu queria já começar falando do desfalque que a gente vai ter para a partida de hoje de Juventude e Palmeiras. É isso mesmo. Então é o seguinte, a gente tem aí o Rafael Veiga, que apareceu com uma virose e ele não viajou com o time do Palmeiras. É um grande desfalque, né? Se for para ver que a gente está tentando se encaixar aí mais no campeonato brasileiro. E acaba acontecendo também, né? Eu acho que acaba sendo aquela coisa de imunidade do cara estar baixo, diversas partidas. Isso daí pesa com o cara na hora de jogar tantas partidas, né? Então isso daí pode acontecer também o cara se sentir mal, né? Aí agora a gente pode ter quem na posição dele, né, rapaziada? Será que vão colocar o Atuesta? Será que o Abel vai inventar outro jogador na posição dele? Fica aí em questão do Abel. E eu quero já perguntar para vocês quem vocês colocariam aí no lugar do Veiga. Tem o Escarpinha, que está queimado dentro do Palmeiras, né? A gente já percebeu. E como é que vai ser isso, né? Quem pode jogar nessa posição, beleza? Pessoal, dando sequência aqui, eu queria falar do Marentiel. É o seguinte, a gente tem bastante gente agora chegando, falando dele. Teve o BKC, que falou que era o estrenador dele. Falou muito bem dele. Mas eu acho que é legal assim também, jogadores que tiveram alguma atuação com ele, né? Então é o seguinte, o amigo de Marentiel diz que ele foi sensacional. É isso mesmo. Matheus Ayaz, jogador do Real Oviedo, que jogou com o Marentiel no Valência. Então é assim, ele tem propriedade para falar. O brasileiro de 25 anos também atacante atuou com o Marentiel no Valência, na temporada 17 e 18. E é o seguinte, ele fala, ó, abre aspas. É um centroavante moderno de bastante mobilidade. Cai muito pelas costas do zagueiro. Explora bem as costas da zaga. Bom finalizador. Já aí, já ganhou a posição, né? Porque o Rony e o Navarro esquecem. Os caras não acertam nada, né? Bom finalizador. Bate forte com as duas pernas. Então, sobe no ônibus com as duas. Não sobe só com a direita ou só com a esquerda, que nem a gente tem o costume de ver nos atacantes, né? Aqui ele batia escanteio e falta. Centroavante tem que estar na área. Não bater escanteio ou falta assim desse jeito. Principalmente escanteio, né? Falta a gente até aceita. Tem essa qualidade no chute. Tanto com a direita quanto com a esquerda. Caramba, meu. É com mobilidade, tanto com a esquerda ou com a esquerda. Sensacional finalizando. Fazedor de gols pode jogar como centroavante com mobilidade. Ou até junto com outro centroavante. Porque ele faz bem esse papel de atacante. Então ele pode jogar como centroavante ou então como segundo centroavante. Ali tendo os dois, né? Tipo, ele sendo o jogador mais... O CA mesmo, mais aprofundado. E o outro poderia ser, sei lá, um Rony. Poderia ser um Dudu. Um cara assim. Mas é interessante essa informação. Porque o rapaz, ele tá trazendo assim. Ele bate com as duas pernas. Ele é finalizador. Isso é importante. Porque a gente sabe que muitas vezes a partida tá meio truncada. Tá meio enrolada. Você pega uma bola da entrada da área, limpa pro lado e bate. Você resolve. Então, precisa ter esse cara. Não o Rony que começa a dar bicicleta aí em qualquer lugar do campo. Que, cara, pelo amor de Deus, né? É de acabar com o ânimo de qualquer um. Pessoal, agora seguindo pro nosso último assunto. Não esquece de fortalecer com o seu like, inscrição. E se puder, o sininho também pra vocês ficarem atualizados de todas as novidades que eu trago aqui pra vocês. Não se esqueçam do Instagram, onde eu subro sempre atualizações do Palmeiras. Da CEP aqui pra vocês. E o CCC, né? Curte, compartilhe e comente. Beleza? É o seguinte, pessoal. Programa argentino fala do Palmeiras. Então, a gente tem aí. O Palmeiras... Lá na Argentina eles falaram, né? Falando do programa argentino. Palmeiras vira, entre aspas, time a ser batido na Libertadores em discussão na Argentina. Aí, abre aspas. Descomunal rolo compressor. Respira. Durante o programa Futebol 90 da ESPN da Argentina, o ex-zagueiro Oscar Ruggeri e os jornalistas presentes exaltaram o time Elviverde na briga do título da Comembol de 2022. E eles falam aqui que o time do Palmeiras é impressionante como joga muito e está há dois anos aí a ser o time batido, né? Creio que as equipes argentinas vão ter que se preparar para competir com o Palmeiras. É um sério candidato a ganhar a Copa Libertadores. Começou a dizer Ruggeri. Esse Ruggeri, eu lembro dele. A zagueira é um antigasso esse cara. Eu lembro dele por causa do videogame. Se você quiser ver, se você quiser, nossa, que viagem. Se você quiser quer campeão, terá que vencer o Palmeiras. É quer campeão que está escrito aqui. Então a gente vê, principalmente, né? No meio da discussão, o River Plate, que também já garantiu a sua classificação de forma antecipada, foi citado. O ex-zagueiro que foi campeão da Libertadores do Mundial. Aí, falei? Do Mundial com os milionários em 86. Eu lembro desse cara jogar com a equipe da Argentina. O Ruggeri era grande zagueiro. Aí, rapaziada, se vocês verem que da hora, no programa da Argentina, os caras comentando da qualidade do time brasileiro, sendo que não tem como a gente não comparar com o programa aqui no Brasil. Principalmente nesse momento que o Palmeiras está jogando muito. Então eu já falei pra vocês diversas vezes, rapaziada, assista ao time do Palmeiras, vejam as coletivas do Abel, porque cada coletivo é uma aula diferente de caráter, de integridade do cara, do que ele fala dos jogadores, de como ele explica ali o que ele está fazendo em campo. A aula que ele dá com os jornalistas. Os jornalistas eu estou achando legal também, também não posso só reclamar da classe dos jornalistas, porque eles estão melhorando as perguntas, eles estão entendendo da forma que o Abel trabalha pra fazerem as melhores perguntas. Então eu estou percebendo essa melhora neles também. Isso daí é muito importante. Então, cara, se vocês verem, né? Lá na Argentina, eu estou colocando que o Palmeiras é um possível ganhador possível pra ganhar o título. Aqui ninguém fala isso, o que o pessoal fala, na hora que o Flamengo começar a jogar, na hora que o Galo engrenar. Mas o Palmeiras que na primeira fase marcou 21 gols, tá? Já está se igualando ao River Plate, que é um dos maiores goleadores de todos os tempos. O Palmeiras aí com classificação antecipada, sendo o melhor da fase de grupo. Só não foi o ano passado por causa de um gol que tomou aos 94 minutos, tá? Acabou sendo o Galo, o primeiro, o Palmeiras ficou atrás por dois pontos. Mas os outros anos, o Palmeiras vem consecutivo, três anos seguidos, sendo a melhor campanha da Libertadores. Então, tem tudo isso, né, rapaziada? Vamos falar a verdade? É legal quando exalta o Palmeiras assim, porque a gente vê que eles estão de olho, realmente, no futebol brasileiro. E não tem como, né? O time que já ganhou duas vezes a Libertadores, cara, em seguida ainda, aí fica marcado. Aí é o time a ser batido. Beleza, rapaziada? Mais tarde retornamos com mais informações. Fique com Deus. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência por fazer parte disso aqui. Avante palestra, falou!